Gente, vamos sair agora pra gravar um vídeo, nós vamos no Cachoeirinha, vamos lá de grande, vamos dar uma volta ali por cima, pra ver o que a gente pode produzir pra vocês. Gente, não se esqueça, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, deixe o like, acione o sininho, nos ajude aí, nós estamos precisando de vocês. Obrigado, meu povo. Vamos lá? Gente, a gente tá chegando aqui no Cachoeirinho, tem essa casa velha aqui, diz o Auro que isso aqui já foi um comércio antigamente, e uma residência também, né? Hoje tá abandonado esse trem. Vamos descer aqui no Cachoeirinho, pra mostrar pra vocês como é que tá. Gente, aqui ó, casa antiga, casa antiga, né Auro? Essa aqui, nossa senhora, casareu, gente. Pra que uma casa desse tamanho maior? Você vê, era uma venda, né? Era uma venda. Um dos seus donos, né? Uhum, aqui deve que era uma máquina, né, de arroz, antigamente. Né, eu não sei, né? Ou, ou, ou... Será que tem um tipo, né? Aí, ó, tem uma lojinha de moto aqui. Você vê, em qualquer lugar, dá um comercinho, né, Jauro? A rua descendo aí. Vai pro centro. Aham, vai pro centro? É. Mas pode descer pra lá. Pode. Uhum, então vamos pra lá. Depois nós volto por essa aqui de cara. Aqui nós vamos passando a pontezinha. Uhum. Passando a pontezinha aqui. Aqui, pega pra mantendo em Santa Luzia, né? Mantendo. Mantendo, subindo aqui. É bom saber. Eu nunca passei por aqui, não. E aqui... Nós estamos indo. Vamos aqui pro centro aqui do distrito. Aqui é o distrito de Barra de São Francisco. A gente trabalhando por aí. Ó, outra loja de moto aqui, ó. Gente, em qualquer lugar, se o cara quiser ganhar dinheiro, ele coloca uma coisa. E ganha, gente. Esse cara foi inteligente. Isso aqui deve ser feito, né, né? Ó. Ó, obra de construção da Unidade de Saúde Básica. Unidade básica de saúde. O chuveirinho tá um dos mortos. Aí, eles estão trabalhando aí. Ó, os Palmeiras Imperial aqui, rapaz. Aqui é uma pracinha. Tá meio descuidada, né? Falar com o prefeito pra eu vir tomar conta desse trem aqui. Vou subir ali. Lugazinho pra se reunir. É uma jogada minha. Jogar um dominó. Aqui tem um coreto. Um palcozinho, né? Muito legal. O comérciozinho aqui é bom. Ali tem um... Vai ser uma bola de massa, alguma coisa assim. Ali. Depois vamos passar perto da igreja. Vamos procurar a escola, né, pra ver também. E aí, tá bom? Gente, aqui nós conseguimos... Nós continuamos seguindo aqui. A rua. A comércio. É a rua da Cezão, é? Um barzinho. É essa que dá pra daria. É a igreja batista. É um negócio grande. O trem cresceu, ó. Ó, minha casa boa. Nós saímos de boas voltas. Existiu umas casas, ué, velho. Mas... A igreja pode continuar, que cresceu mesmo. Pode tentar, é grande pra cá, ó. Ó, gente. Aqui é o campo de futebol do Peixoteirinho. Um barzinho aqui, ó. Na beira da estrada. E ali é o campo, né? Aqui dá aquele jogo. Disputo campeonato. É aqui que joga, né? Ué. Gente, olha a igrejinha aqui. A comunidade aqui do... Do Cachoeirinha. Muito bonita. Gostei muito. É a comunidade católica aqui. Deve ser forte aqui, bem... Bem planejada. Acostar aqui pra gente ver mais perto. Lá embaixo... Lá embaixo fica a represa, ó. Não consegui ir lá, não. Tá fechado por lá. Mas eles fizeram a represa aqui. A Cezana. Fizeram a represa quando estava aquele problema de árvore aqui na região. Fizeram aqui. E aqui é a Cachoeirinha. Aqui que é a Cachoeirinha. Diz que antigamente aqui tinha... Fornecia energia elétrica pra manter, né? E esses aí, pessoal, que trabalha nele, eu asfalto, né? Aqui é a do João Niterói, né? E da Dona Elza. E tem a piscina, tem um monte de coisa aí, ó. A casinha. Essa casinha é antiga, hein? Essa casa é. Aham. E pra cá... Tem muita casa nessa terra. Essas casas ocupam tudo. Ó, tem igreja aí, tabernáculo. Na roça é assim, escorralzão. Ainda... Aqui é do João Niterói ainda também. Aí tem uma... Fizeram uma... Tipo uma lagoa aí, né? Será que isso foi feito ou já tinha isso aí, ó? Foi. Reservatório de água, né? É. Uhum. Aqui nós estamos no corvo do Itaraninho. Daqui a pouco a gente tá descendo pra... com o Vaz de Grande lá na frente. E lá... Aí fica nas pedras, a água correndo lá em cima. Essa época é muito bonita, né? Verdinho, né? Mas daqui uns dias chega o inverno, aí seca tudo. É, vai ter que pegar o inverno. Ah, vamos ver a entrada ali da propriedade. Tem uma casa aqui, ó. A entrada é ali. A casa aqui. Essa é a sede, né? Essa é a sede. Uhum. E vai subindo. Olha lá embaixo que casa linda. Casa antiga, né? Que é o Pende. Aqui nós estamos descendo. Nós viemos do cachoeirinho. Nós descemos, entramos aqui no João de Terói. Saímos aqui no Teoninho. Ali já é o Teoninho, né? No João, né? Já é. Agora nós passamos assentamento ali atrás. E estão descendo por Vaz de Grande. Daqui a pouco nós chegamos lá. Vamos parar no campo. Na escola que tem lá. Pra vocês verem como é que está aqui. Me pediram pra filmar aqui. Então eu estou filmando. A estrada aqui não é ruim, mas não é essas maravilhas também, não. É, eu nunca fui. Aham. Opa. E a escola. Ah, é? A escola aqui? É. Aqui tem a Vaz de Grande, a escola daqui. Estão reformando ela. Estão dando uma melhorada nela. Para as crianças que moram por aqui, isso dá. Mas está bem mais preparada, né, ora? E aqui é o campo. E bonito o campo. O campo arrumado, hein, ora? Rapaz, hoje em dia, esse negócio de campo, antigamente eram uns terreiros danados. Hoje em dia, esses campos de roça, tudo bom, rapaz. Olha que campinho arrumado. Olha que campinho arrumado. Olha que campinho arrumado. O lugar para a reserva. Rapaz, beleza pura, hein? E aqui nós estamos indo para onde, ora? Para a igreja entrar no Pereguelo. Aham. Florido lá, a igreja está lá. E a igreja católica aqui do Vaz de Grande. Eles estão ampliando ela, né? Para ficar melhor para o público, para as pessoas, para os frequentadores. E a comunidade é bem boa mesmo. Isso aí é para pôr o sino, né? E aqui é a venda do Tuquinha, né, ora? É. Não conheço, não, mas eu ora conheço. Aqui nós estamos no centro, na parte central do Vaz de Grande, né? Eu fazia, eu fazia, eu fazia, tanto tempo que eu não vinha para cá. Eu fazia outra visão daqui. É? É. Se você já passou aqui muitos anos, mudou demais. Eu que te conheço, eu já vejo a mudança aqui. Hum, hum. Hum, hum. Vaz de Grande é bem, é logo na frente que eu, né? Aham. Damos uns 800 metros, não é? Não, não. E aqui na frente, nós já estamos descendo para sair lá na frente? É, o Vaz de Grande é bem, é determinado. Aham. Aham. É os Estevam, né, parceiro? Aham. Aqui já está quase, quase dentro de São Francisco também, né? E ali é a igrejinha. Aqui é que eu estou jogando na hora. É. É. É igreja de Grande. É. Congregação o quê? Batista. Batista. Igreja Batista. E aqui nós estamos saindo, né? E a ponte é na ponte. A ponte é na ponte, o Vaz de Grande termina aqui na ponte. E aqui nós estamos indo para Colatina, para São Francisco. Ficando doido, votando em Colatina, que eu esqueço. Aí, encerrou o Vaz de Grande. Aqui, o Vaz de Grande termina aqui. É isso aí, meu povo. Tchau. Se inscreva no canal. Deixe o like. Compartilhe, comente. Açando o sininho. Ajude a gente aí. Obrigado, meu povo.